O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. No último sábado ao meio-dia foi realizado na sede campestre da ABB o segundo encontro dos alunos formandos da turma de 1965 do ginásio Nossa Senhora do Carmo. A festa de 50 anos serviu para reunir os amigos e trazer ótimas recordações. Entre os alunos da turma estão figuras que fazem parte da história de TAPES, como o empresário Clauni Garcia, o artista plástico Silvio Rebelo, a professora Armelie e também o empresário Silvio Son. É um evento de todo mundo, feliz por estar junto. Muito obrigado à Lagoa TV por essa cobertura, que eu acho que mostra um pouquinho para os assistentes da TV um pouquinho da história de TAPES, há 50 anos atrás. Muito obrigado!